A cultura popular está em todo canto, é a boa traga, está em todo canto, enquanto existe o povo, existirá a cultura popular, porque a cultura popular é como a própria expressão disso, é popular, é do povo, vem do povo, vox populi, é a voz do povo, estou falando do livro, mas só que essa língua acabou, não existe mais que ela tem, é isso que eu tinha a dizer para vocês, por enquanto, ainda tem tempo para falar, tem mais, então Juiz Ornaldo Queiroga, do Tribunal do, eu estou aqui com o exército, meu lado, a polícia também falou também, juiz, portanto, cuidar com a sociedade, a polícia está cheia de filha aqui, a última pergunta, senão ela briga comigo ali. A gente falou muito aqui, que não há recursos para incentivar e patrocinar a cultura, mas o que eu vejo é que existem esses recursos, apenas, muitas vezes, a verdadeira cultura não consegue ter acesso a esses recursos, e pelo que eu vejo, por exemplo, no próprio Nordeste, no Sul da Paraíba, muitas vezes, os eventos do São João e até dos São João, fora de época, que inventaram o Brasil lá também, conseguem recursos a rendimento de deputados e senadores de vultuosas quantias. Lá no palco, uma banda, não que represente o verdadeiro forró, a verdadeira cultura, mas a banda de plástico, a cantar músicas que não têm mensagem nenhuma, apenas que deline a imagem da mulher, coloca a prostituição e o incentivo à bebida como foco das músicas, né. E o que é que existe por trás de tudo isso? O que é que tem por trás de tudo isso? A indústria da bebida, a indústria da droga, a liberação de dinheiro público para incentivar a cultura, mas que não é levado para a cultura, verdadeira. Onde é que está o Ministério Público e também não fiscaliza esse aspecto? Isso eu venho batendo muito lá na Paraíba. A Paraíba hoje, ele tem como secretário de Cultura, Chico SESC, e lá ele adotou uma posição radical. Lá não participam desses eventos com o apoio do Governo do Estado, esse tipo de banda. Lá só recebe apoio justamente àqueles movimentos que são altamente ligados ao popular e à verdadeira cultura. No início sofreu uma reação muito grande, hoje já se tem uma compreensão maior. Então eu acredito que é preciso continuar resistindo e gritar, falar, porque se ficarmos calados, essa coisa toda termina por ganhar mais corpo ainda. E como diz Lobão, não se toca a verdadeira música, boa música na rádio, não é porque o povo não quer, é porque não querem que o povo escuta e termina deixando lá na ponta um ouvinte imbecilizado. E para se resgatar esse imbecil depois é muito difícil. Era só isso que eu queria colocar. É uma vítima, né? O imbecil também é vítima.